Oi gente! Hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês pediram muito nos últimos tempos que é sobre o crescimento do meu cabelo eu tô recebendo várias mensagens perguntando o que eu tô fazendo pro meu cabelo crescer tanto nos últimos tempos se tem algum truque, se tem alguma dica, se tem alguma vitamina, algum produto e tem sim! Eu decidi reunir tudo nesse vídeo, contar pra vocês todas as dicas, tudo que eu tô fazendo e eu espero realmente que ajude vocês Então, bora lá! A primeira coisa que eu preciso falar aqui com vocês é sobre alimentação É o seguinte, no ano passado, assim, mais ou menos no início do ano eu senti que o meu cabelo tava muito poroso ele tava caindo um pouco mais também e eu senti que ele não conseguia absorver tantos tratamentos que eu fazia, sabe? Eu senti realmente que ele tava com uma porosidade, assim, uma fraqueza não era nada demais, mas eu consegui perceber essa diferença, sabe? Eu não sabia ao certo o que era E aí até por outros motivos, não somente em relação ao cabelo, né? Eu fiz uns exames, assim, um check-up geral, mais ou menos em abril e eu vi que tinha algumas coisas, assim, que eu tava precisando melhorar algumas vitaminas que eu tava precisando tomar a minha alimentação eu tava precisando melhorar urgente porque eu tava pré-diabetes e aí eu dei uma melhorada na minha alimentação Desde 2016, assim, a minha alimentação melhorou muito Antes disso, eu comia, assim, totalmente errado só comia besteira Mas no ano passado eu comecei a dar uma, sabe? Uma desleixada E aí foi mais ou menos em abril que eu fiz esses exames, né? E comecei a retomar alguns cuidados com a minha alimentação E eu percebi que isso fez muita, muita, muita diferença no meu cabelo Eu senti que ele voltou a ter mais vida, a cair menos Eu realmente percebi diferença nessa questão da porosidade também Então é o que eu sempre falo pra vocês Eu sempre dou essa dica, né? Quando eu vou falar de crescimento capilar Eu sempre falo sobre alimentação Eu sempre falo que os nutrientes, as coisas que você come fazem toda a diferença E é verdade, gente Eu falo isso por experiência própria Então de nada adianta querer aí vários truques vários produtos mirabolantes várias coisas diferentes se você não cuidar da alimentação Então essa é a primeira dica a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês que fez a diferença pra mim e que com certeza vai fazer a diferença pra vocês também Ah, uma coisa que eu acho importante mencionar aqui no vídeo é que o meu cabelo encolhe muito, gente o fator encolhimento dele é imenso Aqui agora ele tá desencolhido, né? Mas aqui quando eu puxo ele desencolhe ainda mais Mas se eu não tivesse desencolhido com o secador ele estaria tipo aqui, ó Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem um vídeo em que eu explico como eu desencolho o meu cabelo Porque às vezes eu apareço com o cabelo um pouco mais encolhido um pouco mais desencolhido e algumas de vocês pensam que ele cresceu que eu cortei, enfim Então é legal vocês assistirem esse vídeo também depois O nosso cabelo cacheado, crespo, ondulado ele encolhe Se não encolhesse, não formaria os nossos cachos, as nossas ondas, enfim Então é normal o cabelo encolher, né? Não adianta reclamar, né? Ah, o cabelo cresce, mas encolhe É a realidade, né? Tem que encolher pra cachear, pra ter forma A segunda dica pro crescimento do cabelo, gente são os exercícios físicos Eu comecei a fazer academia em 2016 Antes disso eu lembro que eu tava muito sedentária E assim, logo que eu comecei a academia eu lembro que eu percebi muita diferença no crescimento do meu cabelo assim, na força mesmo do cabelo das unhas, da pele fez muita diferença mesmo Eu realmente pude perceber esse salto no crescimento do meu cabelo quando eu deixei de lado o sedentarismo lá em 2016 Então é algo fundamental Eu continuo fazendo exercício físico Então por isso eu coloquei essa dica aqui nesse vídeo, né? Porque é algo que eu continuo fazendo é algo que eu vejo que auxilia sim no crescimento do meu cabelo Então entra aqui nesse combo de dicas, de coisas que eu faço pra auxiliar aí no meu projeto Rapunzel Inclusive, gente, eu falei, né? Que eu tô com esse projeto Rapunzel agora em 2020 Eu pensei de a gente criar uma hashtag ou algum nome assim que aí de repente eu possa até trazer mais vídeos pra vocês sobre isso aqui no YouTube lá no Instagram Eu pensei na hashtag Projeto Ana Rapunzel pra gente compartilhar aí mais dicas sobre crescimento nesse ano de 2020 Me contem aqui nos comentários o que vocês acham A terceira dica entra nesse combo de exercício físico de alimentação saudável que é tomar muita água É algo que eu faço muito na minha rotina principalmente se eu estiver no escritório mexendo no computador Eu sempre deixo uma garrafa grande de água e vou tomando ali durante o dia Então é algo que realmente eu prezo assim na minha rotina Assim, gente Eu tenho dificuldade de beber água Eu não sou aquela pessoa que tem facilidade que bebe água o tempo todo Por isso eu sempre tô com uma garrafa Se eu tiver com a garrafa eu bebo Se não, eu esqueço Então esse negócio tipo Ai, Ana Essa dica eu vou pular porque eu sempre esqueço Não pula essa dica Começa a fazer o hábito, né? De colocar uma garrafa de água perto de você E faz toda a diferença no crescimento na saúde do cabelo não só do cabelo mas na nossa saúde como um todo na pele enfim, pra todo o organismo, né? Então, bebam água Gente, uma coisa Se tá chovendo por aqui então meu cabelo tá encolhendo já não tá ficando uma coisa muito legal Mas é sempre assim, né? Quando a gente quer que o cabelo fica no melhor dia ele não fica Aí vem uma chuva vem alguma coisa é sempre assim Mas enfim A próxima coisa, né? Que eu preciso dizer pra vocês nesse vídeo que eu comecei a fazer é parar de cortar o cabelo Eu amo cortar as pontinhas do cabelo porque o meu cabelo tem essa tendência, né? A ser mais ressecado Então eu sempre gostava de cortar as pontinhas Só que eu falei Não, gente Se eu não parar de ficar cortando as pontinhas aí de dois em dois meses meu cabelo não vai ter um crescimento notório nunca, né? Então eu comecei a largar a tesoura um pouco mais Claro que assim, gente não tô falando que eu nunca mais vou cortar o meu cabelo porque é até uma questão de saúde do fio, né? Eu acho que nada adianta você ter um cabelo comprido se o cabelo não tá saudável não tá bonito não tá com vida Então por isso muitas vezes eu prezo aí por esse corte Mas eu tô tentando evitar essa minha mãozinha nervosa aí com a tesoura E uma coisa que eu fiz também recentemente foi um corte bordado tem vídeo aqui no canal vou deixar nos cards pra vocês Eu fiz esse corte lá no Salão Dondoca Ajuda a tirar aquelas partes mais estragadinhas do fio pontas duplas e tal Mas não tira no comprimento Então eu gostei muito desse corte Ajudou muito na saúde do meu cabelo assim nesses últimos meses nessas últimas semanas Mas também não é legal fazer cortes bordados muito frequentes porque senão seu cabelo pode ficar um pouco mais ralo, né? Você vai acabar cortando mais do que o necessário Então é realmente só pra quando o cabelo tá com muita ponta dupla com bastante nó de fada também Mas enfim o corte bordado foi algo muito legal que eu fiz aí que ajudou aí na saúde do meu cabelo e não tirou no comprimento Ah, se você tá gostando das dicas não esquece de clicar em gostei porque isso ajuda bastante aí a fazer com que o YouTube entenda que você tá gostando dos conteúdos e que ele te mande mais conteúdos legais pra você assistir Ah, vai me contando aqui nos comentários também as suas dicas, né? sobre crescimento capilar as coisas que você usa na sua rotina me conta aqui que eu quero saber Próxima dica é uma coisa que eu tô fazendo muito no meu cabelo e que tá fazendo muita diferença que é cuidar mais dele Às vezes eu não cuidava assim por causa da correria mesmo deixava pra fazer tudo muito rápido mas ultimamente eu tô tentando dar uma tensão a mais pro meu cabelo Ana, mas eu também não tenho tempo como que eu faço pra dar mais atenção pro meu cabelo? Uma coisa que eu tô fazendo muito na minha rotina é humectação Então antes de dormir eu faço uma boa humectação com óleos 100% vegetais e eu vejo o quanto isso ajuda na saúde gente, vocês não tem noção tem que ser algo que você tem que ser fiel não adianta fazer uma humectação a cada dois meses não, se possível faça sempre que você for lavar o seu cabelo sei lá, uma vez por semana pelo menos pra mim, né? Ajuda bastante auxilia muito na saúde do fio e ajuda a deixar as pontas mais saudáveis, né? Porque quando a gente tá querendo um cabelo comprido a gente tem que focar em cuidar muito das pontas também, né? O couro cabeludo é importante, né? Porque se o couro cabeludo tá saudável o seu crescimento com certeza vai ser melhor, né? Vai ser mais acelerado mas a gente também tem que focar em cuidar das pontas porque senão não vai adiantar o seu cabelo crescer e as suas pontas estarem ali detonadas então, nutrir, né? Fazer essa humectação com óleos vegetais tem sido algo que tá fazendo toda a diferença no meu cabelo tá ajudando muito aí na saúde ficar a dica aí pra vocês é realmente uma coisa que a gente pensa que não faz diferença é uma dica que a gente nem dá muita atenção mas pra mim tem feito muita diferença mesmo então sério façam, coloquem essa dica em prática que com certeza vocês vão ver diferença mas agora falando de produtos, né? de coisas que eu tô usando uma dica que eu dou pra vocês é focar em produtos mais voltados pro crescimento capilar então, uma coisa que eu tô fazendo é estar mais atenta mesmo na composição dos produtos na proposta dos produtos que eu tô usando pra ver se eles têm essa proposta se eles têm essa composição que auxilia no crescimento saudável então, tem vários componentes que ajudam no crescimento whey protein óleo de rícino biotina vitaminas no geral, né? enfim, tem várias coisas que auxiliam no crescimento e um produto que eu tô usando muito eu já até comentei com vocês é a linha Bomb da Soul Power que é uma linha mais voltada pro crescimento capilar tem shampoo, condicionador máscara, tônico que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês e eu tô usando muito o shampoo e o condicionador tá? dessa linha por completo os produtos que eu mais uso são o shampoo e o condicionador né? aí eu vario creme de pentear máscara eu uso outros que eu tenho outros que são assim mais meus queridinhos mas de shampoo e condicionador a linha Bomb tá sendo a minha queridinha no momento eu gosto do shampoo porque ele tem uma textura assim bem fluida e eu sinto que ele tem esse negócio assim que ajuda a estimular o crescimento, sabe? a estimular a saúde do couro cabeludo eu tô usando aí já tem bem um tempo eu já sequei esse shampoo tenho mais ali no meu estoque então fica a dica aí pra vocês foquem em produtos voltados pra crescimento capilar eu quero testar outros produtos também outros tônicos outros shampoos se vocês quiserem eu posso testar outros produtos e trazer aqui pro canal contar pra vocês se funcionou se não funcionou realmente eu quero trazer mais dicas sobre o crescimento porque é algo que eu tô buscando ultimamente então me indiquem também produtos, né? se você já testou um shampoo alguma máscara algum tônico enfim, alguma coisa aí que ajudou no crescimento do seu cabelo me conta aqui nos comentários eu tô aí de olho também nas dicas de vocês pra eu poder testar e ver se funciona também no meu cabelo e aí eu tô usando também o tônico da Soul Power né? da mesma linha Bomb e gente, sério eu tinha muita dificuldade de usar tônico nunca foi um produto assim que tava muito na minha rotina porque eu sempre esqueço gente quando eu vejo já comecei a dividir o cabelo já tô aplicando o creme de pentear e esqueci de passar o tônico mas eu tô tentando usar mais eu percebi que é uma questão de hábito mesmo realmente faz diferença eu conheço várias meninas que usam esse tônico que usam outros tônicos também e que percebem que faz diferença minha irmã sempre foi de usar muito tônico e ela tem um crescimento muito bom, né? no cabelo então eu tô aí focada no tônico a tampinha ela prende assim, ó e aí depois é só você rodar e é ótimo porque não derrama enfim, eu tô gostando muito desse tônico e agora uma coisa que eu acho que vocês me perguntam demais é sobre vitamina se eu tomo alguma vitamina alguma goma alguma cápsula pra ajudar no crescimento do cabelo e sim eu tô tomando eu comecei a tomar mais ou menos no ano passado acho que do meio ou no final assim do ano eu comecei a tomar e eu já tomei antes, né? quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu já tomei eu vou explicar pra vocês um pouco quais que eu tomei se fez diferença ou não enfim bom, eu comecei a tomar essas gomas eu acho que foi em 2018 eu comprei algumas quando eu fui pra Orlando e eu também comecei a tomar da Sugar Bear Hair né? que é aquela dos ursinhos eu até fiz um trabalho bem legal com eles e eu gostei muito, gente as da Sugar Bear Hair são maravilhosas tem ali várias vitaminas biotina elas são muito gostosas são muito fofinhas, né? vou deixar a foto aí pra vocês e eu amei e no ano passado no final do ano passado eu comprei essas da Naturis Bond eu não sei como é que fala é dessa marca aqui, ó que foi das que eu comprei também quando eu fui pra Orlando e aí eu comprei no ano passado num site importado e aí o que aconteceu? gente, eu fui bem sem noção assim, eu comprei várias quatro potes desse aqui é um pote pesado 230 gomas aqui você toma duas por dia então rende bastante esse potinho aqui e aí eu fui taxada né? obviamente eu nem pensei nem lembrei, gente desse negócio de ser taxada e aí acabou saindo muito caro eu não vou nem indicar o site pra vocês porque senão vocês podem correr o risco de serem taxadas também mas, enfim, né? fazer o que? acontece e aí eu vi que hoje já tem alguns sites brasileiros que vendem esse tipo de produto então se eu encontrar eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? eu vou deixar o link de tudo que eu tô mencionando aqui na descrição e aí, essa vitamina aqui dessa marca ela tem um gostinho de morango é bem gostosa também, né? é uma goma você mastiga não é cápsula tem, né? todas aquelas coisas que ajudam no crescimento tem vitaminas biotina a biotina, gente é o principal aí negócio que ajuda no crescimento do cabelo sabe? então sempre foque em vitaminas que tenham biotina e eu gosto muito dessa daqui, gente eu acho que ela realmente ajuda bastante eu não vejo muita diferença viu? entre as marcas tipo, eu não vejo muita diferença entre essa e a da Sugar Bear que basicamente elas têm a mesma composição né? essas vitaminas e tal mas aí, o que que aconteceu? por meados de dezembro do ano passado eu parei de tomar e por que que eu parei? porque, gente essas gomas elas são realmente muito boas a sua sobrancelha começa a crescer muito mais rápido todos os pelos do seu corpo começam a crescer muito mais rápido então a falta de epilação né? que eu fazia nas axilas enfim começou a demorar mais pra fazer efeito né? acabava que eu tinha que fazer mais sessões a questão também da extensão de cílios que eu fazia caia muito mais rápido ela é colada nos seus próprios cílios e à medida que os seus cílios naturais vão caindo né? de forma natural a extensão vai caindo e aí, quando você está tomando esse tipo de vitamina os seus cílios caem mais porque nascem mais cílios novos então, é a mesma coisa da sobrancelha né? a sua sobrancelha vai crescendo mais rápido então, eu fui e dei uma pausa pra eu conseguir ver mais diferença aí na fotodepilação na extensão de cílios porque senão o negócio não vai render, né? mas agora eu voltei a tomar de novo outra dica muito importante é legal que você consulte seu nutricionista médico enfim pra eles te ajudarem também nessa questão das vitaminas né? se possível você fazer um exame vê se não tem alguma vitamina ali que está baixa o seu próprio médico nutricionista enfim pode te receitar algum combo de vitaminas que tenha biotina também pra ajudar no crescimento do cabelo e aí, além de você repor né? aquelas vitaminas que você realmente precisa também pode adicionar aí esse combo de biotina de alguma outra coisa aí que pode ajudar eu fiz isso no ano passado também não lembro em qual momento em qual mês assim mas teve um momento que eu fiz isso né? a minha nutricionista me receitou umas vitaminas né? ela fez lá um combo de vitaminas que eu estava precisando tomar mas é importante que você olhe pra sua saúde como um todo e não só pra saúde do seu cabelo porque se a sua saúde como um todo tá boa com certeza o seu crescimento capilar vai ser bom também e aí se você juntar todas essas dicas dos produtos dos truques com certeza você vai ter um crescimento aí mara e a gente vai estar juntas aí nesse projeto Rapunzel espero que vocês tenham gostado das dicas e é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto